Música Estamos vivendo o ano da vitória, mas o propósito de Deus é que cada pessoa possa de uma forma muito grande viver em vitória. Não é um slogan que nós temos aqui em Lagoinha chamado ano da vitória, não é uma coisa tão automática. Cada membro de Lagoinha, cada membro deve ele mesmo viver a vitória. Nós não podemos viver apenas aproveitando a vitória do outro, não. É verdade que quando um time de futebol ganha, todos, até as reservas, todos têm a vitória. Mas na fé cristã não é assim, é coletiva sim, mas é individual, é a soma dos vencedores. E é por isso que a palavra do Senhor diz que cada pessoa vai dar conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai dar conta no lugar do outro. Então por causa disso, da mesma maneira que ninguém pode tomar vacina no lugar do outro, ninguém pode comer no lugar do outro, ninguém pode dormir no lugar do outro, assim também a vitória. Cada um, a vitória é individual. Mesmo dentro de uma família, essa família tem cinco membros, mas três deles são vitoriosos e dois vivem se arrastando. Por quê? É uma escolha. Ser vitorioso é uma escolha. Porque quando lemos as Escrituras, tudo que encontramos nela não é incentivo para sermos vitoriosos. É uma capacitação que Deus nos dá para sermos vitoriosos. Muitas vezes uma pessoa adoece e o outro adoece com a mesma doença, mas um se entrega, um se diz assim, não, eu não quero mais viver, eu não quero mais isso. O outro tem a mesma doença, os mesmos sintomas, igualzinho. Mas o outro está ali dizendo, olha Deus, tenha misericórdia de mim, eu vou atravessar esse vale. E ele tem aquela confiança, ele proclama essa verdade. Muitas vezes as consequências vêm por causa de nossas palavras. Nossas palavras têm um poder tremendo, tanto o poder da vida como o poder da morte. Mas ninguém vai dar contas em lugar do outro. Mas a coisa tão bonita é você inspirar, ser vitorioso. Os outros olham para você, veem tantas limitações que você tem, você não tem roupa direito, sua casa não é assim, seu emprego é tão delicado, isso é isso e aquilo. Mas você tem que guardar sempre isso, que a palavra de Deus diz assim, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você reflete a sua fé em Cristo Jesus, não é vivendo pelos cantos assim, tão derrotado, tão cabisbaixo, tão chué, nada disso. Deixe o seu rosto refletir a vitória. Então Deus não escolheu uns para a vitória e outros para a derrota. Ao contrário, seguir Jesus é seguir o vencedor. E quanto mais próximo dEle, em outras palavras, quanto maior for a sua comunhão com o Senhor Jesus, mais vai passando dEle para a sua vida, sabe? E muitas vezes você acha que vitórias são apenas aquelas coisas assim, tão espetaculares, tão sobrenaturais. Não. Cada dia, cada dia, você obtém o que é do Senhor? A graça para viver dizendo, em todas as coisas, somos mais que vitoriosos, mais do que vencedor. Não por causa da sua garra, não, mas por causa da sua entrega a Jesus Cristo. E nesse caminhar com o vencedor, sabe o que acontece? Você inspira todos, você vai inspirando todos, você inspira todos. Por isso, vamos viver assim. Não olhe no espelho, porque você vê apenas só o envelope. O bonito é o conteúdo que está dentro. O bonito é o Espírito Santo que está em você, que faz você viver, não de apenas assim, de uma esperança, mas de uma realidade que em todas as coisas, em todos os dias e em todas as circunstâncias, você sempre é e sempre será. um vencedor.